O Festival Gastronômico Chica Doida está de volta. De 25 a 27 de maio no Parque de Exposições. Oficinas temáticas, receitas inéditas. Concurso A Chica Mais Doida. Talentosos chefes de cozinha. Participação especial da Amélia Lino. Criada há mais de 50 anos por Dona Petronilha, a famosa Chica Doida é sucesso por onde passa. Prefeitura de Quirinópolis, construindo um novo futuro.